É que quando ela vem, eu perco o chão, ela é a perdição Perdição, perco o som, rimou na batida do teu coração Entra no carro, vidro fechado, já com emoção Quando nós tá junto, o tempo para, que horas são? Ela tem o mundo na mão, mas me chama de vida Tem amor de sobra, linda, de vida Minha vida é um eterno freestyle, tu nunca vai me ver na onda Meu desejo é viajar pra Bali, qual o teu? Me conta, eu tive passando na esquina, acho que nós combina Imagina nós numa autoestrada, elevando tua autoestima Pique trem fora do trilho, sem trocar tiro Já disse que é só trocadilho, eu mire a tiro Como se eu fosse o culpado, como se eu fosse o cupido Como se ela fosse o prato, claro que eu nunca teria cuspido Ela é uma obra de arte que se não existisse, eu mesmo teria esculpido Fala o que ama, ela fala do vida Eu falo no ouvido Temos todas as opções pra viver de as melhores Você sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão, faz favor, devolve E ela me jogou na parede, falou que é um assalto Tirou minha blusa e tirou o salto Disse que gostava de me ver na praia, gostava mais ainda de me ver no palco Quando ela passa eu que aplaudo, me faz de banca, esquece o saldo Pegou um drink pra nós dois, esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool Perguntei se ela vinha, ela entrou no carro Perguntei se ela é minha, ela me disse, claro Minha mão viajando pelo teu cu Sendo seu cheiro e me sinto no doce Eu sinto sua pele num tecido cara Quando ela passa eu danço, isso é filme Vidro fechado, isso é filme Só um notalo ouvindo Laura em Rio Pega o celular, bota a pera e carro Ainda quer que eu filme Ela acha engraçada essa minha vida louca Ela tira onda, ela tira roupa Sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva Essa mina é louca, falando em loucura ela beija na boca Temos todas as opções pra viver de as melhores Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão, faz favor devolve Quando ela vem Temos todas as opções pra viver de as melhores Cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve Ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver Agora eu tô na solidão, faz favor devolve Faz favor devolve Faz favor devolve Faz favor devolve E ela roubou meu coração Olha que nem tinha revolver Faz favor devolve